Vamos virar lenda Vamos virar lenda Vamos virar lenda Vamos virar lenda A grande final da Copa do Mundo está chegando Falcões contra Juventus Aí vem o confronto que todos nós estamos esperando Guevara vs Guevara O confronto do ano Salve família 11 Sports Sejam bem vindos para mais um vídeo galera Então antes de começar já deixa o seu like aí por favor Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo aí para todos os seus amigos Que são fãs da série 11 Como vocês viram aí nesse pequeno trailer que eu fiz para vocês Espero que vocês tenham gostado né Infelizmente eu não posso estar postando no vídeo galera Porque eu levo o ban do Youtube beleza E posso correr o risco de perder o canal Esse canal já não está monetizado E aí eu trago o vídeo aqui com todo amor por vocês Não estou ganhando dinheiro beleza Então espero que vocês entendam Vamos lá Como vocês viram aí né A grande final do Mundial está chegando né É o jogo que todos queriam rapaziada Falcões Dourados vs Juventus É o confronto né É o confronto né De dois irmãos É Guevara contra Guevara É Lorenzo Guevara contra o Gabriel Guevara né O Gabriel Moretti É um grande jogo rapaziada Estou muito ansioso para esse confronto né É o jogo aí que todos queriam Vai ser o jogo mais esperado É do Mundial né Até porque a final Vai ser um grandíssimo jogo Um jogo incrível Então ninguém pode perder né Igual o Joaquim fala Que chova talento né Então É Eu acho que vai ser um grande jogo né Porque a final do Mundial Eu torço para que Todos os jogadores Se destaquem né Para conseguir um contrato aí Com times profissionais da Europa E O que mais me chamou a atenção É que o Gabo né E o Lorenzo Vão se enfrentar Então vai ser um confronto aí Muito emocionante Para os dois Os dois já jogaram juntos Nos Falcões Dourados né Toda aquela história ali Para o Gabo descobrir Que era o pai dele Que era o Diego Guevara E depois que descobriram Que era Irmãos né Então é um grande confronto aí Toda sorte do mundo Para esses dois né São caras incríveis aí O Gabo E o Lorenzo Então vai ser um grande jogo Deixem aí nos comentários O que vocês acham né Que vai estar acontecendo Nesse jogo Qual o seu placar Beleza Então deixem aí Todos no comentário Galera Essas cenas aí Que vocês estão vendo né Por imagens Foram ali antes do De entrar em campo né O Gabo foi falar com o Lorenzo Falou que independente do resultado O importante É que eles Chegaram até ali né O importante É que eles são Irmãos né São rivais Mas porém Irmãos Isso é que importa Essa imagem aí Que vocês estão vendo né Os sonhos se cumprem Os sonhos se cumprem Não se rendem Então Isso aí já é uma motivação né Nunca desiste dos seus sonhos O Gabo Lá na primeira temporada Jogava naquela vila né De Alamo Seco E o sonho dele Era se tornar Jogador Profissional De futebol né E o Olheiro Vito Viu o talento do Gabo E levou ele pro IAD E a história Você já sabe né A história do Gabo Está sendo escrita E vai ser coroada né Com esse título aí Do Mundial Se Deus quiser Tô torcendo muito Pros Focos Dourados É A Juventus Também é um grande time né Onde tá o seu irmão O Lorenzo Então esse confronto aí Vai ser incrível Ninguém pode perder né Que chova talento E nada mais Gabo vs Lorenzo Segunda-feira Às 6 horas No Disney Channel Então não perda galera Esse jogo por nada Galera Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa o seu like aí Por favor Pra tá ajudando o canal aqui Se inscreve Beleza E compartilha o vídeo Vamos Falcões Dourados Vamos Gabo E Boa sorte também né A todos O Lorenzo E o Ezequiel Que já fizeram parte Dos Falcões Dourados E agora estão no time da Itália Então É final né É É o grande jogo É agora Ou nunca Valeu galera Falcões Dourados Pela glória Voamo E aí E aí E aí E aí E aí E aí